Passei mais serviço aí, ô meu Deus. Não tem problema, Marli, tudo tranquilo. Ok, já tá gravando, eu vou dar o pause. Kaila não está conseguindo entrar, Persilha, você viu aí? Vi. O que é que a minha imagem não está aparecendo? Veja se é Terezinha? Sim, você está me vendo? Você está me vendo? Sim, estou te vendo. Ué, mas eu não me vejo aqui. Terezinha, por gentileza, fecha o seu microfone e deixa só o vídeo aberto. Tchau. 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 muito feliz, porque ao invés de acender uma pequena iota, a gente está acendendo uma cidadela. E isso é assim, é uma honra muito grande, é uma responsabilidade gigantesca. E é assim, a nossa abertura para a nossa missão, para nós conseguirmos cumprir um pedaço da nossa missão. A nossa missão aqui no planeta é muito grande. E neste momento tão difícil que a humanidade passa, é mais ainda, né? Então, assim, a nossa fala, a nossa ação, o nosso sentimento, as nossas sensações, elas são fundamentais para gerenciar tudo isso. Como são 18 e 33, e eu disse que eu sou germânica, né? Nos avisinhos, eu vou aqui começar a minha série de agradecimentos. Eu anotei aqui para não esquecer, e então vamos lá a esse nosso agradecimento. Enquanto eu agradeço, eu peço a vocês que se conectem, conectem consigo mesmos, para que a gente possa fazer pelo menos essa primeira frase aqui de agradecimento juntos. eu agradeço, eu agradeço a Fonte Suprema que contemplou a Terra com a vida da forma como a conhecemos, e nos deu oportunidade de estarmos aqui e agora, presenciando essa etapa do processo evolutivo. É uma grande honra estarmos aqui, e essa honra e essa responsabilidade, elas precisam ser colocadas em prática. eu agradeço também, e gostaria que vocês agradecessem, aos nossos ancestrais que vieram experimentar o planeta e nos deixaram como herança toda a experiência adquirida, desde a primeira molécula que aqui se formou. eu também quero agradecer agora ao pessoal, terreno, terceira dimensão, a Deise Carvalho, que me estimulou a estudar os campos e me confiou suas turmas para falar sobre o assunto. Eu também agradeço a Denise de Campos Bicudo, que me estimulou a organizar esse encontro. A Persília, que aceitou ser minha parceira nesta jornada. aos profissionais que aceitaram estar comigo neste encontro e que vão pronunciar as suas palestras no mês de junho. A todos os demais profissionais que aqui se encontram e se juntaram para conversarmos, e eu vou abrir a fala apenas no final da apresentação para a gente cumprir o horário germanicamente, e eu só gostaria de dizer para vocês que nós somos um grupo altamente seleto, formando realmente uma cidadela de luz. Nós temos aqui médicos, farmacêuticos, dentistas, biólogos, ecólogos, e uma variedade grande de profissionais, do direito, como é a Persília, os consteladores, psicólogos, terapeutas diversos, então assim, somos realmente um grupo seleto. Enquanto eu fizer a minha apresentação, eu vou pedir que vocês usem o chat para compartilharem links interessantes, livros, filmes, séries, o que vocês acharem que possa agregar mais informações. E o que nós estaremos falando hoje, todos nós já sabemos, a diferença vai ser a forma de fazer o link. eu pensei esses dias é uma coisa muito interessante. Todos os nossos professores falaram para a gente de átomos, de moléculas, de reações químicas, de ação da gravidade, de eletromagnetismo, mas ninguém nos ensinou a fazer as conexões, as junções. Isso compete a cada um de nós, ficou vazio. E eu, assim, como profissional do ensino, eu entrei em sala de aula pela primeira vez com 15 anos de idade, então faz um tempão, né? E eu faço meia-culpa aqui, e acho que por isso vários ex-alunos meus adentraram aqui no grupo, porque eu não falei de determinadas coisas, coisas que nós vamos comentar aqui nos vários encontros, a geração que me antecedeu também não falou, e a geração que me antecedeu hoje está vivendo sua sétima, oitava ou nona década, alguns já se foram. e isso significa que a geração que os antecedeu e que os formou também não falou sobre o assunto. Então, em algum momento, a humanidade perdeu a trilha, perdeu o rumo de casa, lá para trás, e agora nos resta fazer esse resgate, e cada um de nós precisa fazer isso, né? Então, vamos ao trabalho, né? Vamos abrir aqui a nossa consciência para facilitar a ascensão de Gaia e facilitar a ascensão de cada um de nós junto com tudo isso, né? Eu também gostaria de fazer um pequeno preângulo para mostrar para vocês que não me conhecem como isso tudo aconteceu. Meu nome é Marli, eu sou licenciada em ciências biológicas, fiz mestrado em biologia vegetal, o doutorado em ciências, algo mais amplo, comecei a lecionar aqui na UFU em 1986, agosto de 86, eu fiz o concurso, em setembro, eu já assumi o meu lugar de professora e já assumi a primeira turma e me aposentei em 2012. Só que durante esse período, num serviço muito árduo, que as pessoas que estão aqui, que são professores ou que foram professores, sabem, da nossa lida diária, a gente não tem tempo nem de se olhar no espelho, essa é a verdade. A gente ficou meio perdida, era muito peso, reuniões muito pesadas, embate com alunos, então, assim, tudo muito difícil. E, de repente, eu descobri uma vertente para me safar, para me socorrer, para me dar amparo, que foi a leitura. E aí, eu comecei a fazer uma série de leituras logo lá no início da década de 90. e eu acabei ficando entupida de leitura e aí eu precisava extravasar. Aí eu comecei a escrever e a organizar o que eu tinha de pronto. E com o lançamento do meu primeiro livro, nessa vertente alternativa, Lila, o Balé da Criação, as duas amigas que me ajudaram no lançamento me sugeriram fazer uma série de palestras na UFO mesmo. E lá eu comecei. E foi lá que eu conheci Daisy. Na verdade, ela me conheceu. E em 2014, em outubro, ela me ligou e me convidou para fazer o curso de constelação que ela estava iniciando, era a segunda turma, e ela me disse eu gostaria que você estudasse os campos morfogenéticos, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Eu gostaria que você fizesse. Aí eu perguntei, mas por quê? Ela me disse, por que você é bióloga? E aí eu disse, nossa, mas eu nunca estudei isso. E aí foi um desafio, né? Então, assim, eu fui convidada para participar daquela formação, para estudar os campos. Quando eu estava no comecinho do estudo, ela já me convidou a apresentar o que eu tinha preparado no primeiro simpósio que ela ofereceu, na verdade, era o segundo. Me convidou para apresentar o conteúdo nas turmas de formação. Esse conteúdo ganhou corpo e em 2017 os campos de ressonância. E esse lançamento foi junto com a inauguração do curso de constelação estrutural. E eu acabei apresentando um resumo desse livro no dia 8 de fevereiro de 2021, no grupo sistêmico que a Deise organizou como forma de um simpósio online por causa dessa situação que a gente vive. E aí, em função desse conteúdo apresentado em fevereiro, uma amiga que deve estar aqui no grupo já, Denise de Campos Bicudo, me perguntou, Marli, você poderia preparar esse conteúdo de maneira mais escalonada, mais lenta, mais ampliada, para a gente conversar um pouco mais sobre isso? E eu falei, nossa, mais um desafio, né? E eu acabei aceitando o desafio e cá estamos. Então, é esse o preâmbulo que eu gostaria de fazer. Como eu disse que começaria às 18h40, são 18h41, cá estou eu. Percília, você me informa? Assim que a tela estiver cheia. Ok. O som está bom? O som está bom. Aqui, para mim, está ok. Ok. Somos 70, né? E ok. Então, assim, como toda conversa dos professores, em todos os níveis, precisa começar assim, devagar, né? Para a gente pegar o embalo e para a gente poder entender as apresentações que vão ocorrer em junho dos profissionais específicos, eu selecionei esse momento para falar sobre os conceitos básicos de campo. E aí, algumas perguntas surgem, né? Como é que nós podemos definir esses campos? Como é que nós podemos sentir? Como nós podemos acessar? E como é que nós podemos atuar nesses campos? Será que a gente pode modificar? Afinal, assim, o que é que são esses campos? Aí depende. Para os brasileiros, sem dúvida nenhuma, o campo de futebol é show de bola. A respeito disso, eu tenho, assim, algo importante para falar no último módulo, por isso que eu coloquei pêndulos aí. eu me lembro, assim, de várias falas que eu fui ouvindo de vários profissionais ao longo desses últimos anos, falando das grandes egrégoras que se formam. Então, num campo de futebol, por exemplo, a gente já viu, assim, alegrias gigantescas, nossa, eu era adolescente quando teve a Copa de 70, show, né? Brasil, nossa, Brasil no México. Então, isso é uma egrégora altamente positiva, porque nós estávamos ganhando. Mas também tem as egrégoras negativas, né? É só a gente ver corintiano e palmeirense no campo, uau, aí dá bolo, né? Dá bolo, dá bola, dá briga, tudo com B. Isso é um grande pêndulo, é uma força gigantesca que se alimenta com seus adeptos e a gente vai falar sobre isso lá no quinto módulo e já vamos deixando em aberto aqui para ir costurando as coisas. Outros pêndulos gigantescos aqui, né? O campo de trabalho, que coisa mais sofrida, bolsa de valores, coisa louca, lixões, pessoas que acordem, terremotos, maremotos, tsunamis, represas que abrem aí as valas cheias de contaminantes, ô, serviço pesado, que campo danado de trabalho. Olha aí um agricultor pulverizando veneno, né? Os defensivos agrícolas que não defendem, nossa, vai defender o quê, né? Agora realmente é um agrotóxico, é um campo pesado de trabalho. Nós temos aí o dia a dia, né? Para chegar no trabalho, esse trânsito maluco e ainda nós temos os campos mais limpos, perfeitamente asséticos, né? Os grandes laboratórios, tudo isso é campo de trabalho e é campo. os campos mais sofridos que a gente não gosta nem de lembrar, os campos de informação e lá nós estamos entrando aí no campo que a gente precisa, o eletromagnetismo, olha aí a geraçãozinha 3G, agora a gente está com 4G, bacana, né? Tudo isso que está permitindo nosso encontro online, bacana demais. Quando você fala, vou para o campo, para um biólogo, nossa, ele já pergunta para onde, né? para a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, Serra de Caldas Novas, para onde nós vamos, né? Esse é campo também. E para o agrônomo, eu achei interessante quando eu fiz o primeiro convite, a esposa de um professor da agronomia me disse assim, nossa, eu vou passar seu convite para o meu marido. Ela achou que eu estava convidando para ir para o campo, o campo da agronomia, né? Esse campo tão organizado, de plantações, mas na verdade não era, né? Era outro campo, esse aqui que a gente está. E para os médicos, dentistas, veterinários, o campo cirúrgico também é campo. Mas do que é que a gente está falando? Bom, a gente está quase lá perto dos físicos e ainda bem que nesse grupo não tem nenhum físico, nenhum químico, porque se eu falar alguma coisa aqui meio fora, eu já vou pedindo desculpas, né? Porque essas pessoas também poderão assistir depois. Mas para os físicos, o campo se abre, se aprofunda, se expande e se complica porque precisa de modelos matemáticos para explicá-lo. O conhecimento do campo magnético, que é um dos mais antigos, ele foi, ele começou antes de Cristo. Nós temos aí um poeta epicurista romano, título Crécio Caro, que viveu entre 95 e 52 anos antes de Cristo e ele constatou o efeito da magnetita, que é um imã natural. Muito tempo depois, William Gilbert, um cientista inglês, já no século XVI, é que foi reabordar o assunto. Então a coisa ficou lenta, né? Um espaço muito grande. No século XVII, 1687, Newton demonstrou que os corpos materiais interagem, mas ele não conseguiu explicar como é que ocorria essa interação. e somente em meados do século XIX, 1831, é que Faraday forneceu o conceito de linhas de força. Então nós podemos dizer que Faraday introduziu o conceito científico de campo. E a gente lembra lá dos experimentos, quando a gente estava lá no primário, a professora colocava um imã, uma folha de caderno, limalha de ferro e uau, apareciam essas linhas, né? E a gente ficava assim maravilhado. É isso aí, linhas de força. No século XIX, nós temos aí três grandes participações, o Airstead, Faraday e Maxwell. O Airstead descobriu que a corrente elétrica gera o campo magnético e o Faraday fez as primeiras experiências que estabeleceram uma relação entre esses dois campos, o elétrico e o magnético. E Maxwell conseguiu desenvolver pela primeira vez uma teoria unificada desses fenômenos eletromagnéticos. só que tudo isso dependia de matéria para explicar esse campo. Sem matéria física não havia possibilidade de existir campo. Por exemplo, essa placa que tem aí do lado é uma placa de metal que está sendo aquecida, esse lado vermelho, até o ponto onde ela está mais fria, o lado arrocheado. Isso significa que o calor se distribui sobre esse material. era necessário um material para explicar a existência de um campo. E aí a coisa complicou quando se começou a estudar a luz, porque se é preciso matéria para explicar a existência desse campo, esse espaço enorme, vazio, por onde circula a luz, por exemplo, que vem do sol até a terra, precisa ter material, porque senão como é que a luz chegaria até aqui? Todos esses estudos deram amparo para os pesquisadores conseguirem entender os tipos de interações que existem entre as partículas da natureza. Então, nós temos hoje a força nuclear fraca, que é responsável pelo decaimento dos elementos radioativos. Por exemplo, o chumbo, ele, quando decai, ele, na verdade, ele é o decaimento do urânio e do tório. O que aconteceu com o urânio e o tório? Algum pedaço, alguma parte do núcleo desses átomos foi perdida e gerou a radiação, convertendo-se em chumbo. Essa força nuclear fraca também acontece no interior das estrelas e ela é responsável pela geração de energia. O nosso sol, por exemplo, é hidrogênio, hidrogênio, que não acaba mais sendo destruído para gerar a luz que chega até aqui. Temos um segundo tipo de interação entre partículas que é a força nuclear forte. Ela é a interação entre quarks e gluons que existem no núcleo do átomo. E essas duas forças, elas operam em fenômenos quânticos porque a ordem de grandeza delas é de 10 a menos 13 centímetros. Porém, quando a gente olha a força nuclear forte, ela é um milhão de vezes mais forte do que a força eletromagnética e 10 elevado a 40 vezes mais forte do que a força da gravidade que me prende aqui na cadeira, por exemplo. Então, é uma força tremendamente forte. Um outro tipo de interação é a gravitacional e a eletromagnética. Essas duas, elas têm um alcance muito maior e elas atuam em uma ampla variedade de processos. Essas interações, elas geram forças do mesmo nome. Então, nós temos a força fraca, a força forte, a força gravitacional e a força eletromagnética. Todas elas transportadas por bósons, que são partículas subatômicas, exceto a força gravitacional que a gente não sabe ainda, porque os gravitons são partículas que se supõem estejam relacionadas com o campo gravitacional, mas até hoje elas não foram isoladas. A força fraca, ela é transportada por bósons do tipo W e Z. A força forte por gluons, que também são bósons. E a eletromagnética por fótons, que também são bósons. Então, assim, só para a gente olhar, na minha época de estudante, eu só conhecia nêutrons, prótons e elétrons. Os nêutrons e os prótons no núcleo e os elétrons naquela nuvem do lado de fora do núcleo. No entanto, uma série de outras partículas foram descobertas. Então, nós temos os férmions agrupados em leptons e quarks e nós temos os bósons. Dentre os bósons, nós temos o gluon, o fóton, o bóson de Higgs. Então, o que são esses gluons? Eles são bósons vitoriais. Então, vocês estão vendo aí à direita da tela um quark do tipo up, um quark do tipo down e o gluon fazendo uma certinha. São bósons vetoriais. E essas partículas chamadas gluons, elas participam da troca de força que existe entre os quarks. É como se tivesse um molequinho, o gluon, com as duas mãozinhas, um grudado no quark up, outro no quark down. E isso fica igual uma molinha. Quando todos eles estão juntos, tudo bem. Quando os quarks querem se direcionar, o gluon puxa de volta todo mundo. Então, essa é uma força poderosa do universo. É ela que mantém o núcleo poeso e é isso que dá consistência à matéria que a gente tem disponível. Aqui nós temos uma figura mostrando que esses quarks são constituintes tanto dos prótons quanto dos nêutrons. Um próton, por exemplo, tem dois quarks up e um down e o nêutron ou o contrário, tem um up e dois down. De qualquer forma, o gluon faz essa participação. Ele gruda, ele cola os quarks e não deixa a matéria se desfazer. Persília, você continua me ouvindo? Sim, ok, o som perfeitamente. Ok. Em função de olhar um pouquinho para essas partículas, eu dei uma busca e vi que na superinteressante de 2013 saiu uma matéria que foi republicada em 2016, falando sobre as sete partículas subatômicas mais importantes. Eu achei interessante que esses dois editores, eles tiveram uma forma assim bem divertida de falar sobre esses gluons, esse molequinho que segura os quarks. Então, o que eles disseram? Os gluons são como estilistas de quark no desfile subatômico. Gente, não desiste não do que eu estou falando, hein? Porque tudo isso tem a ver com todas as relações que nós temos uns com os outros, ficar sentindo depressão que não é nossa, tristeza que não é nossa, não foge daí não, viu? Esses gluons ficam circulando de um quark a outro dentro da panelinha, eles formam uma panelinha, um trio lá, inseparável, e são os responsáveis pela troca da cor dos vestidos, porque na verdade o gluon ele tem carga cor, não é cor amarelo, vermelho, verde, é outro sentido. Nós temos partículas com carga positiva negativa e com carga cor, e o gluon tem carga cor. Essas partículas funcionam como uma espécie de mola que deixa os quarks livres quando estão próximos ao centro do grupo, mas os puxam de volta com muita força quando eles se afastam. Então, essa força é a mais poderosa do universo, quase infinitamente mais forte do que a gravidade que nos une ao chão. Essa força responde pelo nome de força nuclear forte e mantém o núcleo do átomo coeso, mas às vezes o elástico arrebenta e o núcleo do átomo se desfaz. Esse processo é chamado fissão nuclear, uma bomba atômica, por exemplo, ou mesmo as fissões que ocorrem no Sol quando um átomo é partido em dois, ou o decaimento radioativo quando um tório se converte em chumbo, por exemplo, e os pedaços de núcleo saem voando por aí. Coincidentemente, a Netflix colocou no ar um filme chamado Radioactive, contando a história da Mary Curie, e ela que descobriu rádio e polônio, e ela que batizou o que saía com o decaimento desses átomos de radioatividade. a família dela ganhou três prêmios Nobel, Pierre, marido dela, ganhou o primeiro, ela ganhou o segundo, e a filha, mais um, o gemo, ganharam o terceiro, porque eles trabalharam com radioatividade induzida, um elemento radioativo induzindo radioatividade em outro. Vale a pena assistir. Essas interações fundamentais que nós falamos, que geram forças, também geram campos, aí chegou no nosso tema. Nós temos o campo gravitacional, que na teoria geral da relatividade de Einstein, equivale à distorção do tecido espaço-temporal, que é curvo na presença de matéria. É bom lembrar que Galileu Galilei foi o primeiro a reconhecer a existência da gravidade. O que ele disse? Todos os corpos, independente da sua massa, caem à mesma velocidade. Ok, fez lá o experimento dele naquela torre famosa. A massa e a distância são importantes, e a gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Ou seja, quanto mais distantes os corpos estiverem, menor é a ação da gravidade entre ambos. Quanto mais próximos, maior é a ação da gravidade entre eles. E aí vem essa imagem, a Terra gera uma curvatura no tecido espacial, que atrai a lua para essa oca formada. E aqui eu sempre me lembro do meu marido e eu sentados no sofá, né? Quando a gente senta junto para assistir alguma coisa, eu tenho que manter distância dele, porque a hora que ele senta no sofá, ele me atrai, igual a lua sendo atraída pela Terra. Quando eu vejo que estou com dor nas costas, eu falo, nossa, mais distante. Então, é exatamente o mesmo o mesmo dilema, né? A lua não sai daí porque ela está presa nesse campo gravitacional. E vale a pena estar aqui no pezinho da Terra, vocês assistirem um documentário chamado Gravidade. Eu não sei se a Netflix já tirou, mas vale a pena assistir. Essa gravidade supõe-se que tenha uma partícula que esteja participando da interação aí dentro desse campo. E essa partícula ainda é teórica, que ela foi chamada de Graviton. E como os fótons, ela foi teorizada como não tendo massa. E ela foi teorizada, gente, em 1934. Como a ciência é lenta para juntar as informações, é muita cabeça que precisa pensar junto para solucionar. Num documentário que teve, numa dessas TVs que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, em fevereiro de 2016, passou uma reportagem mostrando que o som da gravidade já foi gravado. Depois basta a gente procurar na internet se tem o filme mostrando, né? Então, assim, os corpos, quando são atraídos um para outro, acho que eles gravaram o som de um buraco negro sugando o que tinha em volta. Isso gera um som. E agora está tendo uma tentativa de juntar o eletromagnetismo com a gravitação. E a partícula teórica formulada foi denominada de grave fóton. A gente tem que ficar atento aí para ver o que é que vem de notícias, né? Além do campo gravitacional, nós temos o campo eletromagnético. Ele depende da carga elétrica das partículas e constitui o meio pelo qual as radiações eletromagnéticas se propagam como perturbações vibratórias no campo. E aí nós precisamos parar mil vezes para pensar. Porque a energia eletromagnética oriunda do Sol move toda a biosfera e a nossa tecnologia atual. Estima-se que 200 bilhões de toneladas de matéria orgânica sejam produzidas por ano por meio da fotossíntese. E aí a gente sabe o resto da cadeia alimentar, né? Os herbívoros se alimentando das plantas, os carnívoros se alimentando dos herbívoros, os de primeira ordem, segunda, até o final da cadeia alimentar. Então nós não teríamos a nossa biosfera se não fosse a conversão dessa energia eletromagnética em energia química estável na forma de sacarose, glucose e outros elementos, outras moléculas importantes para a constituição das plantas. Agora, todo esse campo é gerado por quê? Porque existe um movimento orbital dos elétrons ao redor do núcleo que gera magnetismo. Então, se um átomo tem eletromagnetismo ao seu redor, ele funciona como um dipolo, como aquele imã descoberto lá com Faraday. E se os átomos constituem moléculas, e se as moléculas constituem órgãos, ou melhor, antes, né? Constituem organelas, células, órgãos, tecidos, organismos, ecossistemas, tudo tem eletromagnetismo, absolutamente tudo. Então, nós podemos pensar um pouquinho mais. Cada partícula do universo gera um campo eletromagnético ao seu redor. E esse campo, ele interpola com o das partículas vizinhas. E isso estabelece uma rede de comunicações contínua, desde as menores até as maiores, desde as mais densas até as mais sutis, chegando até a energia pura. O que acontece com uma partícula é detectado pelo conjunto todo, que reage e gera mais informações dentro de um dinamismo ininterrupto. Esse, gente, é o conceito mais próximo de Deus, na minha opinião. Porque Deus é essa energia que é o pano de fundo, esse campo energético que é o pano de fundo onde tudo acontece, onde tudo se comunica, onde tudo se recria continuamente, mantendo esse dinamismo absoluto. E aí nós temos que entrar no campo quântico, que é o das partículas subatômicas, que permitem toda essa excitação e essa rede de comunicações ininterrupta. e é por aqui que a gente consegue entender esse campo informado de todas as terapias sutis, constelações, reiki e todas as demais. E é por isso que aqui estamos. Esse pano de fundo que eu chamei atredidamente de Deus, ele foi chamado de fluido cósmico lá na época dos filósofos de éter, hoje, de maneira assim, mais moderna e divulgada, campo de Higgs, o dia que um aluno viu essa notícia ele falou professora, descobriram a partícula de Deus, o bóson de Higgs, nossa, preciso ver essa matéria, né? E mais atualmente esse campo é chamado de campo de ponto zero. Então, esse pano de fundo é onde todo o universo materializado está mergulhado e ele é que gera mais matéria continuamente. Tem uma figura aí à direita na parte inferior mostrando se essa elipse cinza é esse campo de ponto zero, esse campo de Higgs, qualquer partícula que tromba nele gera mais partículas. Então, isso gera matéria continuamente. O universo todo é alimentado por esse campo. Esse campo de ponto zero é um gigantesco reservatório de energia e informação e isso é a moeda corrente do universo. Existe um gigantesco criptograma com sinais que transportam mensagens e o nosso cérebro entende isso. O constante diálogo com esse campo nos permite estar em todos os lugares e todos os tempos simultaneamente. Nós somos uma parabólica gigantesca. Só que por nossa aparente limitação nós detectamos e entendemos conscientemente uma coisa de cada vez. parece que nós estamos desatrelados disso. Parece que nós estamos desconectados porque nós fomos treinados e condicionados a detectar pedaços da realidade. E aí eu me lembro uma coisa interessante eu vou falar mais sobre isso ao longo dos nossos encontros mas a doutora Miriam de Amorim num dos encontros que eu tive presencial com ela ela me disse que tinha um experimento feito mostrando mostrando que as pessoas consumidoras de canforados o que tem no house por exemplo elas eram as pessoas mais desconectadas da fonte quando eu falo fonte é aquela fonte com letra maiúscula sabe aquela de onde nós recebemos o nosso alimento de onde tudo vem e para onde tudo volta então assim existem algumas substâncias que nos desconectam e não só substâncias nós cheiramos nós ouvimos nós acessamos coisas escritas o tempo todo coisas que nos desconectam e nós temos que nos reconectar eu acho que é por isso que nós estamos aqui nesse encontro nós precisamos voltar a dialogar com esse campo de ponto zero para nós sermos novamente atuantes seres multidimensionais então só para fechar aqui para física campo é uma propriedade física que se estende por uma região do espaço sendo responsável pela interação entre corpos aquilo que a gente acabou de falar mas qual o tamanho desse espaço depende ele pode ser do tamanho de um átomo ou pode ser uma coisa gigantesca os homens é que gostam de ver essa coisa isso é uma bobina isso é um toroide que gera um campo eletromagnético capaz de induzir eletroímãs transformadores capaz de gerenciar toda a comunicação que nós temos hoje está aí a bobina de Tesla um transformador gigantesco que opera em toda essa transmissão rádio todos os outros dispositivos os geradores de alta tensão nós temos aqui um campo eletromagnético oriundo de um buraco negro na via na via láctea olha aí que toroide gigantesco do átomo até uma galáxia até um buraco negro nós temos as linhas de força lá daquele magneto pequenininho que o Faraday descobriu mas que opera em todos os corpos e nós temos aí a terra as linhas de força partindo do polo sul para o polo norte essas linhas magnéticas elas estão associadas a padrões de migração de aves de peixes golfinhos e outros animais incluindo nós a memória por exemplo e o nosso corpo emocional podem estar ligados a ela então de vez em quando esses polos magnéticos eles mudam a terra também sofre alteração em função das descardas solares e isso afeta o humor das pessoas eu me lembro quando nós assistimos a palestra do doutor Lugovenko em 2009 no primeiro simpósio de saúde e qualidade de vida saúde quântica e qualidade de vida que aconteceu em Recife ele nos disse assim quando tem lua cheia os hospitais enchem de pessoas que cometeram que atentaram contra a própria vida que se acidentaram que brigaram se espancaram e a pesquisadora da NASA que esteve no mesmo evento também comunicou que quando está assim prestes a ter terremoto maremoto ou outras coisas o humor das pessoas modifica demais e nós estamos vivendo um momento assim crucial muitas pessoas entrando em depressão muitas pessoas com ansiedade exacerbada nós temos uma alteração de humor assim continuada dia a dia e por isso a gente está naquele contínuo mantra né orai e vigiai orai e vigiai porque todas essas coisas nos afetam nós temos um toroide gigantesco ao nosso redor gerado especialmente pelo coração então essa bomba continuamente gera esse campo energético campo eletromagnético ao nosso redor é como se a gente estivesse continuamente dentro de uma bolha inclusive assim o dia que está muito pesado eu falo pro meu marido a bolha a bolha então assim fecha os olhos imagine que você está dentro de uma bolha a cor que vier fique com ela porque é aquela que você precisa naquele dia entre nessa bolha e se proteja aí eu falo pro meu marido fez a bolha fiz e agora eu ando falou anda anda junto com ela aí ele dá o primeiro passinho veio a bolha veio tá junto comigo ótimo assim mesmo que a gente tem que fazer e essa bolha nos mantém assim mergulhados nesse campo de ponto zero e relacionado com tudo porque nós somos campos dentro de campos campos de átomos dentro de campos de moléculas de organelas de células de tecidos e por aí afora então nós estamos mergulhados dentro de imensos campos do pequeno até o grande e aí só pra ilustrar vejam ali o toroide forma essa coisa oca aí no meio de onde sai e de onde entra esse fiozinho que está aí no meio é o interior de um toroide chamado ponte de Einstein Rosen essa ponte é uma característica topológica hipotética do contínuo tecido espaço temporal que forma um atalho através do tempo e do espaço e por isso a gente pode circular por ele e quem faz rei sabe muito bem que isso acontece e isso é um buraco de minhoca assistam aquele filme de novo e o interestelar vale a pena aquele rapaz entrou num buraco de minhoca e ele tentava conversar com uma filha que estava dentro da biblioteca lembra disso? muito bem estamos quase fechando a nossa teoria para a gente abrir o diálogo tá nesse primeiro simpósio de saúde quântica e qualidade de vida eu tive a oportunidade de conhecer esse pesquisador que está aí à esquerda da tela Thornton Streeter na época ele era o diretor do Center of Biofield Sciences é um centro instalado na Índia mas que tem a maior parte dos elementos britânicos e ele trouxe algumas importantes informações que o seu centro tem à disposição para o processo de cura eles têm um equipamento que faz o tratamento de uma pessoa quando ela está desorganizada eles tiram uma foto para a pessoa ver como é que estava o nível da sua desorganização isso é feito por descarga de gases essas figuras acima aqui à esquerda mostrando alguns rombos nesse entorno e aí abaixo nós temos depois da terapia como a maior parte desses rombos se organizou o rei que faz isso o shiatsu faz isso acupuntura acupuntura a meditação o yoga isso é organização ou a reorganização do biocampo esse toroide que a terra tem e que o ser humano tem porque os átomos tem e olha aqui os ventos solares alterando o biocampo da terra dando essa deformação então olha o perigo quando o seu biocampo não está organizado ele gera rombos e por esses rombos você está suscetível a várias interferências você fica desprotegido como a terra fica num vento solar intenso entra mais ultravioleta do que deveria para nós além do ultravioleta vírus bactéria formas pensamento que é essa parafernália de pensamento que está distribuída no plano emocional de todos os seres humanos e como todos estão interligados entra pensamento que não é seu como é que eu estava alegre agora há pouco e me veio uma tristeza de onde vem isso não alimenta gente deixa passar isso não é seu isso não te pertence agradece a experiência e dispensa por isso que nós precisamos manter o nosso biocampo organizado e tem algumas substâncias que a doutora Miriam de Amorim já comprovou efetivamente por causa dos medicamentos homeopáticos que ela usa que rompem esse biocampo façam uma listinha aí agora depois a gente vai repetir canforados mentolados eucaliptol lavanda citronela são assim fortíssimos para romper o biocampo no segundo simpósio de saúde quântica e qualidade de vida vieram além dos profissionais da física de várias partes do mundo da NASA da Rússia da Sérvia veio gente de todo lado vieram médicos também e todos eles mostraram isso aí essa parafernália de figuras eu peguei um pouco de cada um o que é que eles disseram quando a terra é submetida a algum estresse então nós temos aí os ventos solares alterando o biocampo da terra ou prestes a ter terremoto maremoto tsunami atividade vulcânica ela gera um padrão que é registrado por equipamentos tipo sismógrafo tipo um eletrocardiograma que é exatamente igual a um ser humano sob estresse então pega lá um ser humano que está numa batida na rocinha pega lá um maestro no auge da sua apresentação pega lá um professor que está no auge da sua apresentação uma doida igual eu aqui né no auge da apresentação o tanto de estresse que é gerado o padrão a assinatura eletromagnética é exatamente a mesma somos o mesmo sofremos interferências similares emitimos respostas similares ao estresse e esse Constantin Korotkov um PHD em física que mandou um doutorando dele nesse simpósio que eu assisti em 2011 ele já tinha na época 17 patentes de tecnologias quânticas e na época ele era o presidente da União Médica Internacional para a Bioeletrografia Aplicada ele tem um equipamento que mensura essa essa oscilação energética então por exemplo ele mensurou o início de um seminário que eles deram que aconteceu em 2008 olha aí a curva ele mensurou antes e depois do eclipse solar que aconteceu em 2008 durante uma cerimônia xamânica que ocorreu no Peru em 2007 e ele também mensurou uma cerimônia gerenciada pelo doutor Masaru Emoto do milagre da água então assim existem equipamentos que mensuram toda essa mudança no padrão eletromagnético tanto da terra quanto dos seres humanos e que bacana a gente medir isso né vai chegar o momento que a gente vai ter o nosso equipamento em casa pra ver assim o nível de estresse nossa vou precisar medir o cortisol né meu estresse tá muito elevado bacana né muito bem em conversa com a doutora Miriam de Amorim lá em 2009 quando eu a encontrei no primeiro simpósio que aconteceu em Recife ela me falou sobre a interferência do celular em tudo e aí em 2011 eu fiz um experimento no primeiro semestre com os alunos do quarto período de agronomia aqui da UFO Universidade Federal de Uberlândia e nós estávamos com o celularzinho 3G então só tinha no máximo aqueles torpedos né e qual a informação que a doutora Miriam me deu ela me disse assim ó celular carregando longe de tudo o que é vivo de todo medicamento de todo alimento 3 metros então eu tenho uma extensão aqui em casa coloco na sala que não tem nada de medicamento nada de alimento e eu não fico perto 3 metros de distância só que eu precisava medir como é que uma pesquisadora aceita assim uma informação sem medir e aí nós montamos um experimento eu só trouxe aqui quatro figuras para vocês olharem eu peguei um celular carregando e se fosse hoje daria muito bem né só deixar o celular carregado ligado que ele fica roteando o tempo todo né recebendo torpedos recebendo whatsapp e tudo mais muito bem coloquei cariópsis de trigo a sementinha do trigo nome mais popular né umedecida em um substrato então ela já estava reativando o metabolismo colada no celular zero metro celular carregando aí eu fui colocando essas placas gerbox que a gente chama né placas de germinação a um metro dois três quatro olhem a diferença é uma placa inteira eu não selecionei figura não essas coisinhas brancas compridinhas são raízes e esses pelinhos que tem em volta parecendo algodão são os pelos absorventes olha a abundância aqui a quatro metros olha a coisa minguada a zero metros imagine você ficar com o celular o dia inteiro no ouvido hein aí nós ganhamos lá no simpósio um dissipador de energia eletromagnética para colar atrás do celular eu colei no meu celular e o meu celular é que foi usado então zero metros a placa bem colada com o celular sem dissipador e com dissipador com dissipador a abundância de pelos absorventes e de raízes foi muito maior do que sem o dissipador quando abrir o chat vocês me perguntem se tem possibilidade de usar esse dissipador tem sim eu vou falar depois em função desse experimento nós montamos um projeto para ser o doutorado de um de um aluno meu o João Paulo Ribeiro Oliveira que está aí e nós precisamos interromper o projeto por várias razões mas uma delas foi porque a Anatel não nos dava informação de quanto de energia o nosso celular estava emitindo para interferir nessa atividade de visão e alongamento celular que a gente viu nas cariófices de trigo de trigo e nos foi negado então nós sabíamos que se isso fosse um doutorado nós teríamos problema com a banca e nós teríamos problema com a publicação felizmente o João Paulo conseguiu uma outra alternativa ele conseguiu de maneira muito criativa desenvolver a tese dele para outro canto e ele não abandonou o levantamento bibliográfico que ele fez e conseguiu publicar uma revisão nessa revista muito boa mostrando que o eletromagnetismo interfere no desenvolvimento das plantas isso vitória dele eu pedi para ele publicar sozinho porque esse levantamento foi todo ele feito sozinho com o esforço dele e saiu em 2019 e bacana mostrando que realmente existe uma interferência forte o levantamento dele é grande se vocês quiserem depois eu mando o pdf no grupo e finalmente chegamos no último no penúltimo slide da nossa apresentação já batendo os 40 minutos que eu combinei com vocês tudo isso que eu falei foi para chegar ao conceito de biocampo o que que é esse biocampo é esse essa bolota que nós vimos aí nas imagens que nos rodeia o biocampo é um campo eletromagnético extremamente fraco porém é onde estão registradas as bioinformações eletromagnéticas para a regulação homeodinâmica do organismo vivo ou seja sem esse biocampo não tem jeito de fazer uma célula funcionar e esse trabalho foi publicado em 2002 com esse conceito por uma pessoa da física da biofísica na verdade a doutora Rubik isso possibilita esse biocampo as relações do organismo com o ambiente com troca continuada de energia contendo informação em múltiplos níveis de organização conferindo a autorregulação e quando eu falo múltiplos níveis é porque nós somos seres multidimensionais nós temos mais do que o corpo físico nós temos outros que a gente vai discutir no próximo encontro esse termo ele foi aprovado em 1994 pelo National Institute of Health e aceito pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos como um campo bioeletromagnético e biofísico que participa da regulação da estrutura e da função celular e tem sido usado para diagnosticar doenças com base em sua frequência informacional olha a maravilha disso equipamentos equipamentos estão construídos só não estão acessíveis ainda por causa do custo para mensurar esse biocampo e nós temos notícia de que um desses equipamentos que mede esse biocampo que nós mencionamos está em Araraquara então assim a professora Silvana que nos deu aula psicóloga em São Carlos me informou e assim felicidade né estamos com a possibilidade de termos esse equipamento para mensurar o nosso campo eletromagnético o nosso biocampo e aí entra tudo de bom para todas essas terapias hoje a gente mede com pêndulo com aura meter com a mão que sente os chakras e nós vamos ter equipamento que não vai deixar nenhuma dúvida sobre o que estamos mensurando eu finalizo aqui com três minutos de atraso na verdade quatro minutos né aqui pelo meu relógio de computador estamos abertas para discussão para troca de ideias por favor Denise Bicudo me diga se era isso que você queria se foi muito rápido o que que eu faço no próximo encontro Marli nós já temos uma pergunta aqui no chat feita pela Enzel eu vou ler para você pode ser? claro ela diz eu tenho um dissipador colado no meu celular será que é o mesmo? ah sim no próximo encontro eu vou achar o meu celular antigo para mostrar só que assim ele só tem uma flor da vida coladinho entre o meu celular e a flor da vida tem algo que faz a dissipação um dos físicos que viu o meu celular falou assim posso desmontar? eu falei nossa não desmonta não porque eu tenho um experimento em andamento então o que é que eu fiz? eu usei o André Felipe veja se a Enzel está se referindo a ele no próximo encontro eu posso mostrar para vocês porque eu não tenho nenhum agora aqui em mãos mas é o André Felipe todo mundo da radiestesia conhece pergunta para ela se é isso ou abre o microfone Enzel fala aí comigo mostra seu celular porque o meu é transparente eu não vou conseguir mostrar e o outro dissipador está aqui embaixo do meu computador eu tenho no meu computador no meu celular em tudo quanto é lugar o André Felipe é isso olha dá para você ver ah é outro é outro não é o André Felipe mas seria a mesma ideia como é que eu sei se funciona como saber a gente teria que fazer o experimento com as sementinhas para ver o que acontece uma coisa bem interessante legal obrigada obrigada Marli temos outra pergunta feita pelo Alexandre Coleto o ex-aluno querido isso ele pergunta professora gostaria que a senhora comentasse sobre gaiola de Faraday como alternativas para dificultar a influência da radiação eletromagnética nossa pode vir desculpe se já foi comentado porque cheguei um pouco atrasado não não aí o Alexandre pode até abrir o microfone para me dizer se eu vou responder quando o meu o João Paulo começou a investigação para a gente fazer o doutorado dele nós fomos na engenharia elétrica e nós encontramos um pesquisador lá eu não vou me lembrar o nome dele agora infelizmente mas eu posso trazer para o próximo encontro ele me disse assim quando viu o meu dissipador ele falou assim olha eu dei um celular de presente para a minha sobrinha e ela começou a ter dor de cabeça intensa porque começou a falar com o namoradinho foi liberado para mãe para usar x tempo e começou a ter muita dor de cabeça aí eu fiz uma gaiola de Faraday para o celular dela e vou patentear então ele fez ele fez de metal uma capinha o celular ficava lá dentro e aí zerou a dor de cabeça da menina ela tinha feito já todos os exames possíveis e imagináveis e não encontravam a causa então a causa era o bendito celular e eu me lembro que eu tinha conversado antes ainda com outro pesquisador lá da engenharia elétrica mesmo e ele era palestrante na Anatel e ele me disse assim Marli no Japão eles têm antenas menos potentes elas elas têm o efeito de meio quarteirão e as crianças e os adolescentes até 21 anos de idade são podem usar o celular durante x minutos por dia eu tenho na cabeça aqui 10 minutos mas eu não me lembro se foi menos do que isso e eu pensei gente tem adolescente quando eu contei todas essas coisas e fui montar o experimento em 2011 um dos meninos disse assim eixe professora eu deixo meu celular carregando embaixo do meu travesseiro aí o outro falou derreteu o seu cérebro por isso que você vai mal nas disciplinas então assim é isso mesmo atrapalha é um negócio doido como é que põe um celular carregando embaixo do travesseiro então assim a outra coisa bem evidente foi quando começou o celular usava aquela bolsa tiracolo que a gente usava era pequenininha ela batia aqui na altura do fígado e eu nunca tive problema de fígado e justamente na época eu andava muito pra lá e pra cá nos hospitais porque meu pai estava dando muita entrada nos hospitais e eu comecei a ter dor eu me curvava no meio da rua de dor no fígado eu falei maldito celular aí comecei a usar a bolsinha pendurada igual velhinha penduradinha na mão parou a dor então Alexandre essa gaiola de farda eu gostaria de fazer na minha casa fazer uma gaiolona pra não ter mais interferência porque eu não durmo bem aqui no Moarama eu tô do lado do paliteiro cheio de antenas a minha cabeça fica roteando a noite toda é uma loucura eu só descobri isso quando eu fui pra Recife no Hotel Fazenda dormi a noite toda eu falei gente eu não tenho insônia eu fico roteando eu fico maluca né então é isso Alexandre gaiola de farda e sim resolve o problema sim senhora só tá me ouvindo eu vou insistir na pergunta porque boa noite pessoal desculpa eu vou insistir na pergunta porque eu tinha colocado gaiola de farda e também ergonites eu não sei se se a senhora teria também chamados ergonites ergonites desculpa eu falei ergonites eu falei errado eu tenho minutinhos isso isso o que a senhora diz a respeito desse material em relação a essa coisa da alteração do biocampo então Alexandre tudo isso precisava montar experimento e como você continua na UFO vamos lá junto comigo montar os experimentos olha outra coisa que eu tenho estão vendo aí um luxor olha eu tenho esse luxor feito em madeira eu tenho aqui embaixo na minha estante eu tenho aqui embaixo onde eu estou sentada eu tenho ali onde eu tenho computador as minhas amigas de São Paulo são bacanas elas me pediram para falar isso curso de radiestesia e radiônica eu tenho esse curso montado porque eu já ministrei uma vez o nosso espaço aconchego presencialmente e lá eu falo de tudo isso mas funciona com as medidas que eu tenho de pêndulo com a escala de bovir mas a gente precisaria para ter uma resposta efetiva de montar um experimento se você me ajudar eu toco e a gente publica quem sabe juntar o João Paulo de novo e a gente resgatar tudo isso Alexandre é a gente pode conversar aí vamos ver se é possível viabilizar eu vou aproveitar que o meu microfone está aberto mas vou ser breve para fazer algumas colocações aqui muito rapidamente para dar espaço para as outras pessoas mas a senhora falou de um aparelho que está em Araraquara que poderia ser a forma científica de documentação desse biocampo isso aí não seria digamos chover no molhado uma vez que a gente já sabe que existe a quirliangrafia a forma de documentação da aura humana que já é um experimento um invento já de certa forma antigo então Alexandre a foto quirlia ela pega o campo do dedo e considera-se que isso é uma amostra do corpo todo e essa esse equipamento pega o corpo todo então você pode ver por exemplo quando a gente faz a foto quirlia no próximo encontro eu vou falar sobre isso mas eu vou assim só para não deixar a gente agoniado quando você faz a foto quirlia dá para ver quando a gente está perdendo energia porque aparecem bolinhas saindo agora saindo de onde onde está o rombo o rombo seu está no sétimo chakra no sexto no quinto no quarto terceiro primeiro onde está esse rombo e com essa imagem inteira que está aqui você percebe onde está e aí você pode atuar diretamente nesse ponto que está gerando a perda de energia para você fazer a correção completa então isso que ajuda esse outro equipamento então é muito bom você ter lembrado a gente vai explorar mais sobre isso mas assim como já tem um equipamento comprovado mas assim a ciência não aceita a ciência ortodoxa não aceita né Alexandre então precisa vir isso do peso pesado da física patenteado entrar lá vamos fazer uma tomografia vamos fazer uma mensuração do biocampo igual uma tomografia um eletrocardiograma isso sim valida né é preciso nós ainda precisamos disso infelizmente né muito obrigado viu professora obrigada a você Alexandre pela pergunta Marli tem mais perguntas aqui eu vou ler pra você eu não sei se você quer manter a tela de apresentação se você quer fechar aí você vai mencionando é porque daí fica pra ver quase todo mundo então peraí um pouquinho agora nós vamos nós vamos ampliar a tela aqui enquanto isso eu vou fazendo a próxima pergunta eu preciso fechar aqui tudo né peraí isso pode pode ir fazendo se você quiser também acho que pode ver se é possível minimizar só Marli talvez não é verdade stop sharing ele não tá respondendo aqui ele não está respondendo Persilha vamos então ok eu vou lá fazer a outra pergunta Ana Angélica Barbosa que mandou essa achei interessante as informações sobre a lavanda citronela e outras substâncias no biocampo poderia explicar melhor por favor Ana Angélica grande amiga fizemos concurso aqui na UFO juntas agosto de 1986 bacana né estamos aqui então Ana Angélica muitas pessoas estão trabalhando com óleos essenciais né e depois que eu quando eu ouvi a informação da doutora Miriam de Amorim eu fiquei assim muito preocupada porque logo em seguida ou um pouco antes eu havia começado a usar a homeopatia e a secretária do médico que me atendeu quando eu entrei no consultório pela primeira vez ela me disse assim se você vai começar a usar a homeopatia não deixe seu medicamento perto de coisas cheirosas eu falei como assim ah perto de cravo canela e foi e foi falando outras coisas né e ela me disse assim cuidado com os cheiros porque eles cortam o efeito e ficou informação quando eu encontrei doutora Miriam de Amorim ela me disse olha Marli esses esses produtos que eu te falei eles rompem o biocampo eu não sabia como porque eu nunca tinha estudado essas coisas né fui saber depois que eu vi essas informações todas essas imagens ela me disse assim corta o efeito do medicamento e a doutora Miriam de Amorim ela trabalha com o biofal que são os fatores de auto-organização do biocampo é uma homeopatia complexa não é a ortodoxa que usa um único medicamento usa sete medicamentos na composição ela vai falar sobre isso no dia 29 de junho e ela ela me disse corta o efeito então como é que ela sabe que corta o efeito porque o paciente chega lá com todos os sintomas de novo e o que eles fazem quando o medicamento não foi o correto porque na homeopatia as pessoas que já usaram sabem que a conversa com a homeopata dura lá duas horas ele faz pergunta até assim quando você dorme você cobre o pé ou descobre o pé quando você sente calor você transpira onde começa a transpirar por onde são perguntas que um médico convencional não faria e aí quando o medicamento não foi exatamente o que você precisava porque você não deu informações suficientes para o médico ou você usou alguma máscara como aconteceu comigo ele pede para você cheirar Vick porque corta o efeito corta a informação cancela a informação e ele começa com uma nova medicação então a comprovação disso Ana Angélica é pelo é pelo sintoma do paciente cortou o efeito porque voltam as dores voltam os problemas antes do tratamento eu não sei se eu te respondi satisfatoriamente agora mas no próximo encontro nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso o que é que você me diz Ana Angélica Olá deu para entender sim mas me parece que é mais relacionado a questão da homeopatia ou de qualquer outra medicação que você toma não sei se esses olhos teriam os mesmos efeitos de cortar sintomas porque eles também atuam melhorando muitos sintomas de depressão ansiedade então fiquem em dúvida então olha seria interessante a gente conversar depois com a doutora Miriam porque assim se corta o efeito ele desarranjou o biocampo então assim a comprovação efetiva disso seria com uma foto desse equipamento que a gente viu organiza o biocampo e dá para ela cheirar um mentolado um canforado uma lavanda e ver o que acontece aí sim a gente teria a efetividade dessa resposta a comprovação dessa resposta de resto vai ser na base do sintoma porque se você não está bem é porque seu biocampo rompeu de alguma maneira ok ok obrigada Marli obrigada obrigada Marli tem uma pergunta da Tatiana Ávila mas antes eu vou falar com tem uma pergunta da Vanessa que ela pergunta exatamente sobre isso os olhos essenciais que vem sendo tão disseminados nem sempre é benéfico que tem entra nesse mesmo assunto isso ok ok então Vanessa no próximo encontro a gente vai falar mais aprofundado sobre isso eu vou fazer perguntando a Tatiana Martelo lembra que é a doutora Miria né então dia 29 de junho ela vai estar conosco vamos reservar essa pergunta porque esses olhos essenciais tem uma empresa grande gigantesca tem muitos amigos meus trabalhando com isso e assim tem gente nossa quanto a gente ouve falar né travesseiro de lavanda aqueles rechazinhos de lavanda pra acalmar e a lavanda é uma ruptura de biocampo né doutora Liliane você está presente aí doutora Liliane é a médica que atende aqui no aconchego ela trabalha com o Biofal doutor José Carlos de São Paulo está por aí são os dois que trabalham com o Biofal que estavam aqui no grupo mas eu não sei se eles entraram de toda forma na próxima reunião a gente pede pra eles falarem um pouquinho mais antes da doutora Amília né sim ok Oi Marli Oi Marli Oi Marli essa é a doutora Liliane querida boa noite conta pra gente alguma coisa eu acho que você pode deixar pra detalhar mais mesmo na próxima reunião e tudo né mas a gente tem algumas coisas que são comprovadamente pesquisas básicas e tudo que cortam o efeito do medicamento do Biofal alguns medicamentos e essências e produtos né industrializados que a gente usa e também outros medicamentos que também cortam o efeito do medicamento mas também interferem no campo né então acho que isso a gente pode detalhar mesmo na próxima no próximo na próxima reunião né a cânfora por exemplo ele é um depressor presente no Vic Vaporub né ele é um depressor ele é supressor de sintomas né e uma coisa que a gente né a população tá muito disseminado né o uso dela e tudo né então é essa contribuição que eu queria falar pra você gratidão Liliane obrigada aí tem a pergunta da Tatiana Ávila como a gente faz para adquirir esses equipamentos para dissipar essa radiação é do celular ela deve estar perguntando do celular né isso foi na sequência da Enzel nós vamos ter que nossa é a conversa da próxima reunião a conversa da próxima reunião a conversa do curso de radiestesia radiônica na próxima reunião eu trago um para mostrar para vocês e já deixo disponível porque vocês vão descobrir onde encontrar então aguardem ok agora tem uma pergunta da Marisa ela faz um comentário muito boa aula porém também muito complexa para mim a correlação desse aparelho que você mostrou e disse existir em Araraquara não seria uma espécie de ressonância magnética hoje já temos muitos estudos de neurofisiologia associando por exemplo estados meditativos com a ressonância magnética obrigada Marisa eu não vou saber de responder eu acho que não mas eu vou tentar entrar em contato com a Silvana para ver se ela me coloca em contato com o pessoal que tem o equipamento e como é tudo coisa assim que está surgindo nesse bolo de tecnologia a gente não pode ficar dando resposta que a gente não sabe eu vou me interar sobre o assunto e trago na próxima semana muito obrigada ok a Iona também faz menção a lavanda que ela foram citadas algumas plantas que fazem mal ao biocampo dentre elas a lavanda recebi orientações para passar um pano com lavanda para retirar energias ruins nunca imaginei a lavanda como algo ruim as plantas não são ruins na verdade não são ruins o problema é o seguinte Iona quando a gente extrai o óleo essencial quantas folhas a gente usou uma quantidade gigantesca né então se você quiser tirar energia ruim da sua casa deixar assim mais leve use anil sabe anil aquela pedra de anil ou a gotinha põe umas gotinhas de anil lá na água passa anil espirra anil na parede faz o que você quiser com anil anil funciona também ele é transmutador aí a gente parte para uma conversa mais esotérica né Sim Marlin Oi eu posso citar uma um artigo que saiu no Journal of Endocrinology que fala da lavanda como supressor no desenvolvimento sexual sexual de crianças pequenas então já tem isso já está saindo né documentação científica em relação a isso ok Liliane você se você tiver o pdf você pode postar aqui no grupo eu vou vou mandar para você e você posta aí ok eu tenho mais outros trabalhos né saiu um trabalho recente meu que é um resumo do livro que eu tenho mas eu eu prefiro deixar porque tudo coisa que a gente vai falar na próxima reunião né então às vezes a gente posta na próxima reunião tem um pdf de um livro de artigos publicados esse que a Liliane falou então a gente enriquece o próximo encontro postando esses pdf né a gente faz a postagem um pouquinho antes da reunião para as pessoas baixarem e depois lerem com calma né alguns estão em inglês mas aí dá para a gente usar o Bing Translator quem não domina o idioma e copiando e colando trechinhos que ele faz a tradução não sai uma tradução perfeita mas permite que a gente consiga acompanhar o raciocínio né ok agora nós temos uma pergunta do Alisson gostaria que você clareasse como acontece essa relação das formas pensamento com os campos eletromagnéticos compreendi a influência nos sistemas físicos gostaria de compreender como ocorrem as influências psíquicas Alisson Borges Alisson Machado sim é o Alisson o Alisson é um psicólogo que está com a gente lá no aconchego ele é palestrante também e Alisson olha também nós vamos falar disso no próximo encontro porque na verdade assim as formas pensamento elas são constituídas de um material sutil que a gente vai falar a natureza cétocla do universo e isso interfere tanto quanto um pelote de neve que bate na minha cabeça né então assim se você puder aguardar né é uma pergunta muito bacana pra gente falar sobre isso né dizem inclusive que uma das catástrofes grandes que levaram a Atlântida pro fundo foi um pelote de forma pensamento que era do tamanho de uma lua e que despencou em cima do continente e levou pro fundo né então assim vamos explorar na próxima reunião porque aí a gente pode falar dessa coisa bem sutil e mais exótica né você me aguarda aguarda sim muito grato viu bom você aparecer ó com esse sorrisão aí já pensou a gente assistir uma palestra com esse sorrisão aí obrigada viu Alisson Alisson assim a gente se encontrou nessas nesses grupos de estudos malucos né e olha que a gente tu maluco virando ciência né tudo sendo comprovado gradativamente muito bom muito rica sua aula muito obrigado gratidão Alisson Marli Oi é a Heloisa Ferro que tá falando Oi Heloisa é desculpa eu tô familiarizada com eu tô usando aqui no celular mas eu queria te parabenizar adorei a sua fala e eu queria a minha cabeça tá assim a mil pensando uma série de coisas em relação a proliferação celular então assim que as coisas normalizarem Marli eu tenho assim no laboratório trabalho com cultura de células você sabe disso e eu tenho linhagem de células que são células tumorais então eu tô tô pensando num experimento aqui já com você queria te propor isso que a gente poderia analisar em células normais em células tumorais essa abordagem que você tá falando sabe Marli maravilhoso nossa Heloisa consegui te cutucar cutucão que eu precisava amém amém é isso mesmo adorei adorei Marli e vou te contar uma coisa que aconteceu é muito interessante porque o meu laboratório fica ali no bloco 2B você sabe onde é em frente tem uma torre imensa ali não sei do que é é uma torre e nós publicamos um trabalho não vou detalhar aqui e foi muito interessante porque eu recebi depois que ele foi publicado um pedido de um pesquisador se eu podia mandar a célula que eu trabalhei pra ele ele comprou no mesmo lugar que eu que foi na TCC nos Estados Unidos e ele a célula dele não tinha o receptor que a minha célula tinha aqui em Uberlândia uau entendeu então alguma coisa no ambiente fez com que a mesma célula que nós compramos da mesma origem tivesse comportamentos diferentes pois é agora o que que é eu não tenho a menor ideia eu não consegui mandar a célula pra ele tem uma dificuldade de mandar material fora do país e olha Heloísa você está olha nós assim trabalhei quase 30 anos e você aí junto a Heloísa foi da minha primeira turma de sistemática vegetal e hoje uma doutora de renome internacional grande orgulho pra mim Heloísa nós trabalhamos o tempo todo no meio do paliteiro é torre em cima de torre sabe onde você zera a influência das torres lá no jardim experimental da biologia nós temos um equipamento analógico que mede nós compramos por causa do trabalho do João Paulo que ia acontecer e não aconteceu ele falou assim professora embaixo das árvores zera a energia eletromagnética zera então aquelas árvores da biologia são a nossa salvação no bloco da biologia entendi mas é pra te dizer isso eu queria que você se você topasse a gente fazia alguma coisa disso Marli eu fiquei muito interessada topadíssima topadíssima obrigada querida obrigada Marli tem um comentário aqui também uma pergunta da Rosângela Souto ela estava assistindo aqui com a gente sobre também as ervas os óleos essenciais então nós vamos deixar para o próximo isso nós vamos fazer uma dobradinha Liliane essa semana a gente vai estudar e ler juntas vamos sim Marli tem uma questão um comentário da Maria Denise moro em frente a duas torres de celular tenho tido muita insônia daí pensando ok faz sentido né a Marisa também faz um comentário sobre me chame também para o seu laboratório olha nós vamos Alisson nós vamos fazer uma equipe aqui de psicólogos médicos nós vamos fazer uma parafernália vamos fazer um big trabalho agora eu acho eu acho que terminou Marli as perguntas bacana nossa gente gratidão imensa são cinco para as oito o Persília tem um 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 serviço grande para executar agora né Persília te agradeço imensamente por você ter estado comigo agradeço a cada um de vocês que esteve aqui junto formando essa cidadela de luz não é nem ilhota mas é cidadela de luz né agradeço imensamente a todos a todos vocês tudo que for surgindo de ideias para a gente montar algum experimento eu só não tenho laboratório né me chamem que eu vou né e aí Alisson já vai se preparando porque a turma aqui gosta de perguntar né então assim você vai ter material assim imenso e a gente tentou se restringir aqui ao científico porque foi essa proposta de hoje né mas na na próxima reunião a gente se abre um pouco mais para esse exótico esotérico sutil que na verdade não é mais esotérico hoje né é aquilo que a gente não consegue enxergar e está abrindo desvendando né tirando o véu para a gente conseguir enxergar que realmente nós somos seres multidimensionais gratidão imensa a todos uma ótima noite sonhem montem experimentos que basta montar aqui no plano das ideias que ele vai ser plasmado aqui no plano físico com certeza gratidão muito obrigado marli pela oportunidade de estar aqui também agradeço a todos obrigada obrigado marli gratidão viu gratidão imensa josé wellington se tiver mais alguém que queira falar tranquilo no próximo encontro comenta com a gente a respeito da mudança do polo magnético do planeta ok ele tá bom obrigado aí pelo pela partilha de conhecimento tá eu que agradeço ok boa noite gente durma com os anjos e gratidão imensa boa noite obrigada boa noite boa noite obrigado marli obrigada alisson boa noite saudade demais marli saudade 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 maria denise boa noite vera e você aí boa noite elaine muito especial marli boa noite boa noite graça boa noite adelaide boa noite marli boa noite amiguinha viu onde você me criou agora que eu consegui abrir o microfone oh meu deus brilhante amei muito obrigada marli muito mesmo eu te agradeço amei obrigada tchau ok desligando persilha pra você gravar boa noite boa noite você quer pode desligar pode já estou parando stop sharing ok obrigada obrigada tchau até tchau pode desligar aham